Olá, bom dia. Nesta segunda-feira, logo mais, por volta das nove e meia, a presidenta Dilma Rousseff se reúne aqui no Palácio do Planalto com o advogado-geral da União, Luiz Inácio Adams. Na parte da tarde, ela se reúne com a vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia Antunes Rocha, por volta das 17 horas. E às 20 horas, ela se reúne com o vice-presidente da República, Michel Temer, lá no Palácio da Alvorada. E nesta segunda-feira, começa o prazo para entrega do Imposto de Renda à Pessoa Física. Segundo a Receita Federal, mais de 27 milhões de contribuintes devem prestar contas ao fisco. O prazo termina no dia 30 de abril. Mais informações no site da Receita Federal. Carolina Becker, direto do Planalto. Legenda Adriana Zanotto